e fala aí galera beleza seus loucos da cabeça como é que vocês estão só de boas se inscreve no canal e que não for inscrito em galera beleza bom então vamos aqui começando mais um vídeo e correndo dessa save corre bem corre muito e essa tem uma nota correndo ali embaixo ó lá pula canguru o canguru tá achando que é o canguru fica pulando igual um abestado ali vai morrer agora e lembrando já tô em Dima 2 tá essa temporada se eu não chegar olha eu odeio esses carros velho aí desceu velho vou matar vou matar tô de P40 tô de P40 vou ganhar essa parte porque eu tô de P40 entendeu três abate três abate de P40 velho não tem se eu tiver P40 filho já era sai da frente pode vir de lança pode vir da porra que você quiser olha lá tá levando tiro ó vou ficar aqui quietinho esse eu vou ter que atirar de cara e pega Oxi não morre não é tanto de dano que eu dei velho agora outro mata ele facinho lá dentro tá tirando em mim ó e eu vou desgraçar no opa calma tio calma não gelinho que eu vou sair da água outro me mata lá o cara usou meu gelo velho o que aquele gelo que usou lá era para ser meu eu ia pegar dele tudinho só com dois a nossa eu odeio ficar com dois gelos certo é ficar com 15 e 16 gelos é calma calma nossa com medo de tomar um HS e descer no morro vocês vão meter logo a mina aqui cadê a mina tem um gelinho para trancar aqui e outra aqui nas costas ninguém vem muito a mina aqui na porta e se eles pular janela fazer alguma coisa o barulho feio é bomba duas bombinhas é bomba moço cuidado que explode eu vou pegar o p40 na mão e segurando vamos lá vamos lá vamos lá aqui ó lá só lá ó morre vagabundo morre moço não vai morrer não eu vou atrás agora vou de p40 e aí moço olha p40 só galera galera agora tá aparelhinha para proteger hum preciso de munição vai fugir agora fodeu opa um silenciador nossa eu acho que eu vou usar a grossa agora tá todo mundo muito perto para ruxar a grossa melhor que a famas esse coletivo pegar a famas p40 carrega eu preciso de gelo não tem gelo eu tenho munição para todo lado o gelo gelo a mina de ouro joga munição fora isso mais gelo 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 quanto mais gelo melhor tá se eu parar no meio do tempo aqui ó igual o outro eu acho que troquei meu coletivo vou voltar buscar também mãe não nossa senhora tem só mais sete provavelmente vou ganhar para morrer e calma que outra aí não calma aí pelas costas não agora você vai morrer também agora vou deixar o ouro vou focar só você o cara é um cara não morre eu devia ter ficado com a fama o outro lado eu vou falar bomba mas me louco pode vir aqui ó tá lá embaixo velho nessa altura aqui ó ó falei explode o gelo da hs cara não adianta você tá eu tô no morro aqui ó você nunca pode ficar embaixo do morro cara a pior merda que você faz olha a bomba moldar aquele pulinho para jogar mais longe aí eu aprendi com ele gato ele gato eu quero pegar ele gato na partida agora o cara vai correr ficou com medo aí você abaixou para não pegar efeito da bomba corre mano olha a bomba mano corria vim e voltou ó ó eita opa opa odeia essa seita carrega a p40 que agora é só p40 aqui que o amor quando manda os dois brigando ali embaixo eu sou carrega a p40 aqui ó hs hs cadê o hs tem e foi se inscreve no canal que eu vou assistir galera ó beleza e é isso aí falou moçada obrigado fui